Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos começando aqui uma série, tá? Como vocês viram no vídeo, vou fazer um comparativo de quem ganha mais, de quem o canal que tá tendo mais views, e essas coisas, tá? E nada melhor do que, como a gente fala muito de automotivo, nada melhor do que falar do backstage e do top speed, né? Quem não sabe, esse canal aqui, top speed, era de Eduardo e do rapaz do top speed. Aí o Eduardo saiu, ele fez um canal, saíram brigados, né? De Leozito e Eduardo, né? Esse canal. Aí o Eduardo saiu por algumas brigas lá, e ele fez o canal dele, que é o backstage. Aí o que acontece, existe essa rixa entre os dois, né? Não é coisa, tipo, aleatória que eu escolhi. Eu escolhi dois canais que tem uma rixazinha, tá? O que acontece, o top speed, ele lança aqui, ó, vídeos toda segunda, quarta e sexta. Então, três vídeos por semana. E o backstage... Desculpa, galera. E o backstage, ele lança dois vídeos por dia. Só daí, dá pra saber que a chance de pegar mais view é maior, né? Mas vamos ver aqui... Aqui na... Na íntegra, né? Quem ganha mais, de verdade. Vamos começar com o top speed. O top speed, ele... Na social blade, assim, porque o social blade, ele pega a excluição, essas coisas... Ele tá nessa posição aqui, no ranking mundial de subscriber, ele tá em 22 mil. No... No Brasil, ele tá em 1.972, tá? Isso aqui é no tamanho do Brasil, tá? Ele é o milésimo, 972 posição dele. E de views, ele tá nessa posição. O que acontece, durante esse mês, dos últimos 30 dias, quer dizer, até o dia 19 do mês passado, até hoje, ele conseguiu 200 mil inscritos, tá? Menos 114% do que relacionado ao mês anterior, tá? E ele conseguiu 1.222.000 views, que é 33% a menos dos últimos 30 dias. Tá certo, galera? Então, quer dizer, ele consegue mais de 1 milhão de views por mês e conseguiu 200 mil views ou inscritos nos últimos 30 dias. E, por mês, isso aqui ele faz uma estimativa de 305 a 4.9 mil dólares, tá? A gente sempre faz a conta pelo baixo, porque, geralmente, não é esse valor mínimo, mas tem uma redução de 20%, geralmente, que o dinheiro vem do exterior, né? Quando você faz transferência pro banco ou tem uma network, ele sempre pega alguma porcentagem, então a gente pega e faz a conta em cima disso, tá? Guarda os 305 mil, ou 305 dólares, e a gente já já volta aqui. Enquanto isso, o Backstage, tá? Ele ganhou mais de 250 mil em relação aos 30 dias passados, ou em relação aos últimos 30 dias. Conseguiu 9.804.000, então isso é muito maior do que o Top Speed, tá, galera? Isso aqui é muito maior do que o Top Speed, tá? Aqui, essas posições aqui, o canal é mais novo, então não dá pra comparar, tá? Isso a gente tá falando do mês, dos últimos 30 dias. Ele conseguiu 9.804.000, e o Top Speed, 1.222.000. Isso, o que acontece? Vamos pegar aqui a calculadora. Calculadora. Oh, meu Deus, travou tudo. Quando tá gravando, dá uma travada, tá? É normal isso. É... O Top Speed, por mês, o mínimo, tá? Isso aqui é o mínimo que dá 305. 305 vezes... Vamos pegar aqui a cotação do dólar hoje. 4,22 vezes 4,22. Igual... O Top Speed ganhou, esse mês, 1.000, o mínimo, tá? 1.287 reais. Só. Tá? Isso aqui, eu considero pouco. Então, 1.287 reais. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Aqui eu debloco. Aqui eu debloco. 1.287,1. E o Eduardo, deixa eu zerar aqui. E o Eduardo, no Backstage, conseguiu... Cadê? 2,... Oh, não. 2, não. 2,500 vezes 4,22. Conseguiu... Eita, calma aí que tava somando. 2,500 vezes 4,22. Conseguiu 10.550 reais. Então, aqui, ó. Backstage. 10.000... 10.550. É isso, galera. Hoje... Pensando em hoje, né? Daqui a 30 dias pode ter tudo mudado. Hoje, o Eduardo ganha muito mais do que o Top Speed. Mas muito mais mesmo. Tá? E isso aqui são informações. Eu não tô tirando de nenhum local. Na internet. Tá aqui, tá? Então... Galera, eu não tô falando esses valores pra prejudicar alguém. Quem quiser, é só vir aqui no Social Blade que vai conseguir ver os ganhos de qualquer youtuber. Ok? Então, eu não tô fazendo isso pra prejudicar ninguém. Tô trazendo fatos aqui. E tá disponível na internet. Então, não existe nenhum problema quanto a isso. Tá? E agora vai ser uma nova série. Eu não sei se vai ser dia de terça. Mas toda semana vai ter isso. Um comparativo. Vou falar de algum canal e o quanto ele ganha. Tá certo? O quanto ele tá bem no YouTube. Ok. O que vocês acham? O que vocês acham sobre a briga deles? O que você acha sobre os valores? Se você já esperava que o Backstage ganhasse bem mais do que o Top Speed. Eu mesmo, eu esperava que ganhasse mais. Mas não tão mais quanto eu vi agora. Fiz tudo ao vivo, tá? Então, eu fiquei bem surpreendido. Ok? E outra coisa. É... Só um exemplo. Esse site aqui, ele pega futuros. Tá certo? Então, em 2024, se continuar nesse mesmo ritmo, o Backstage... Daqui a 5 anos, né? O Backstage vai estar com 2 milhões de inscritos. Hein? E o Top Speed, se continuar nesse mesmo segmento, vai estar com 936 mil. É porque tá um mês ruim, porque teve vídeo relacionado, né? Sei lá, alguma coisa que o Top Speed perdeu bastante inscrito e tá ganhando bem pouco. Tá, galera? Mas... É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal pra dar aquela força. Tá certo? Eu posso até trazer informações do meu, mas eu acredito que ninguém tá interessado nisso. Então, eu vou trazer de canais como Duas Rodas... E assim vai, hein? Canais relacionados... Ou opinião sincera... Eu posso vir trazendo vídeos relacionados a eles, tá? E vou fazer aqui meu rankingzinho aqui. Já vou preparar meu bloco de notas... Pra mostrar a classificação deles, tá? Então, atualmente, o Backstage... Tá em primeiro. E o Top Speed em segundo, tá? Deixa eu só preparar aqui. Dois. Pronto, galera. Muito obrigado por assistir. É isso. Valeu, falou e até... Até mais.